A população de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, juntou-se para o primeiro jogo oficial no único relevado da província. A província que anda desde há cinco anos nas bocas do mundo por causa de uma insurgência armada. Cabo Delgado não é só o que era, tem muita coisa a fazer, muita alegria. Temos um estádio, o primeiro jogo de baia hoje em casa. É pá, me sinto muito feliz. Me sinto feliz por estar aqui assistindo o jogo de baia, tipo com nossos familiares. Acho que é isso que nós queremos, que damos a vitória. A nossa província, na verdade, não tínhamos um campo desta natureza, mas hoje estamos a ver que o nosso campo está disponível para apoiar todas as equipas, mesmo que sejam internacionais. É uma vontade, é alegria, é patechando-nos daquilo que temos ouvido-nos, de longe, de fora, de perto, como terrorismo. Mas também é uma vontade que hoje nos surge, como nós, residentes e adeptos de baia de Pemba. O relevado sintético é o único num raio de centenas de quilómetros, no norte de Moçambique, região rica em gás natural e onde uma insurgência armada tem provocado uma crise humanitária. Mas, desta vez, o dia foi de sorrisos para os adeptos do baia de Pemba, mesmo com um empate a um golo ao receber o ferroviário da Beira. Jogar em casa, eu penso que nós devíamos ser aqui com vitória, olhando também para aquilo que aconteceu. Eu penso que a equipa procurou o golo, procurou a vitória, mas não conseguimos. Aquilo que eu disse, são situações de jogo. O Bahia Futebol Clube de Pemba estreou-se este ano no Moçambolo, à Primeira Liga Moçambicana, que já vai na oitava jornada, mas até agora a equipa era obrigada a jogar em casa emprestada. Daqui em diante, os adeptos prometem encher as bancadas.